Chego em casa, já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais este tesão Eu nem quero dormir Te quero pra mim I could stay awake Just to hear you breathe Watch your smile while you are sleeping While you're far away, you're dreaming I could spend my life in the sweet surrender I could stay lost in this moment forever And every moment I spend with you It's a moment I treasure Don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, babe And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I still miss you, babe And I don't wanna miss a thing I don't wanna miss one smile I don't wanna miss one kiss Well, I just wanna be with you Right here with you Just like this I just wanna hold you close I feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For all the rest of time Yeah, yeah, yeah I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, babe And I don't wanna miss a thing Cause even when I dream of you The sweetest dream will never do I still miss you, babe And I don't wanna miss a thing I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, babe And I don't wanna miss a thing Já é, querido! Bom, galera, vocês que curtiram esse vídeo Que assistiram até agora Não esqueça de dar o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Manda sugestões de músicas pra gente A gente fez aí uma versão bacana De Edson Yudson Que curtem rock and roll Junto com essa música do Aerosmith E é isso! Obrigada sempre! Amamoto os filmes! Que tá sempre aí com a gente Sempre dando um upgrade Nas nossas edições Nas nossas palhaçadas Sempre cortando praticamente tudo, né? Então sai a música assim A gente canta tipo Um minuto e meio de música E fala dez besteira Dez minutos de besteira, né? Sempre assim Mas obrigada sempre Oi, então Você me ama, amor? Tem uma fralda aqui Pegando a barba aqui, ó Como que ele responde? Não! Vai, pode pegar I just wanna hold you close I feel I feel your heart Feel your heart so close to mine And just stay here in this moment For all the rest of time You're not, 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 yeah O f*** de fazer uma música na outra Assim é que se você errou Uma, você errou as duas, né? I don't wanna miss one I just wanna be with you right? Eu quero pra mim Obrigada, Ronaldo, Silva De nada Você tocando rock'n'roll, hein? Tudo bem Vai ter um negócio lá na sua boca, hein? Pra cobrir o f*** Pra cobrir o f*** Você falou f*** Você Conversa estranha Você fodeu o negócio falando f*** Entendeu? Vai ter Vai ter negócio na boca A gente não vai orar Eu coloco daqui Vai colocar os Gente, obrigada, obrigada, obrigada E olha, semana que vem A gente tá aqui de volta Com mais um vídeo especial pra vocês Beijo, Ronaldo Eu adoro muito bem